E vamos nessa, cara, vamos nessa que o jogo já tá começando, é Ninjas em Pijamas contra Natus Vincere, o mapa de início do confronto, trem, depois teremos pela frente, iiih, a GoalTV tá muito lenta pra mim, cara, o Stagnet caiu de vez, voltou a GoalTV, nossa, não sei se foi a internet, Deve ter sido isso, então galera, estão assistindo agora Ninjas em Pijamas contra Natus Vincere, semifinal de Major, o NIP venceu ontem o TSM, o Navi venceu ontem a Luminosity Gaming, os dois times venceram por dois mapas a zero, O NIP de forma convincente, o Navi de forma, é, no sufoco, né, mas jogando melhor e garantindo, NIP, já falei, o Forrest, o Wall, o Freebag, o Existio, o Get Right, o Viratos Vincere, do Seas, de Zeus, Guardian, Flame e Edward, Eu sou o Bida, junto de mim nos comentários, vocês já escutaram o Nan e também tá junto comigo o Gago, pra gente acompanhar esse jogo, daqui a pouco eles falam, parece que vai rolar uma trocação aqui no fundo, Trem, mapa de escolha do Navi, então o Limp pode escolher, começar a CT, ele vai dar a cara do Freebag, vai pescar os jogadores, porque a gente dá a cara pelo outro lado e acaba se dando muito mal, Freebag, B, gol, Zeus, já começa bem o jogo pro Freebag, que foi a diferença do Ninjas em Pijamas ontem, na vitória contra o TSM, Forrest vai avançando aqui pela ligação, procurando aqui o jogador, enquanto o Guard toma na cara, enquanto isso, vem o Freebag, vai encontrar com certas, a gente volta aqui novamente o Freiberg, 3 contra 3, GetRight na ligação, vai trocando tiro, o Guard, Flame, fechou a cabeça do Freebag, vai levar o primeiro, vai enfrentar o Alon, tá dando muito dano nele, o GetRight, bate pra cima, conseguiu derrubar, 2 contra 2 agora, o Alon vai tentando entrar nesse bombe, caiu, GetRight, e o Alon também caiu, o Navi sai na frente do confronto, 1x0 pra equipe ucraniana. É, temos uma boa entrada aí nessa, nesse bombear, é, só pra acabar com o que eu falei, mais cedo, e, bem, vem aí o Navi, agora é só fazer o vídeo de casa, entrar nessa, eu, 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 eu iria pra, pra fechada, é, isso que estão fazendo, entrar aliás, saber tranquilamente armado aí, e dominar rápido de novo. É, já chegou ali o Guardian, por cima, seu time vai entrar todo aqui, tenta atropelar, o GetRight tem uma Scout, né, perigosa, mas, já tá entrando no bombe aqui, o Exist vai se reposicionando, vai encontrar aqui o Jônia em cima dele, o Guardian, será que vai, pulou, e o Guardian, né, tava esperto contra isso, GetRight, Scout ainda, esmocado, tá aqui por trás, acertou, o Guardian, 1 de vida, não passa nem agulha, nem alfinete, tá ali apertadinho, quanto o Flame, solta, tiro na Smoke, derruba o Forest, vai derrubar também o Alu, vai ficar brincando aqui, não existe, ele até pode vir pra cima, só tem o PZ 50, só investimento dele nesse round, o GetRight, tá interessante que ele guarde esse Scout, não vai tentar fazer isso, Zeus, cair nas mãos do Exist, o Flame vai caçando, o Guardian já tá lá do outro lado, e o Flame, consegue finalizar mesmo, 2 a 0, pro navio. Bem, é que o Guardian ficou com 1 de life, mas a importância dele ficar vivo, pros jogadores não avançarem pra cima do bombe, é muito grande, ele fica ali atrás do PopDog, é, aquele carro-carro ali, qual é o nome daquele carro, é PopDog mesmo? Eu chamo, eu chamo de, fechado, como é que você chama, não? Primeiro bombe da B1 baixo, ele é PopDog. Ah, sim, né? Não, o PopDog é o, é o Pava. Isso, isso, PopDog é o Pava, o bombe, primeiro bombe da base, de trás, é o Kogu. Isso. A direita aqui não tem nada, é o Vazio. Ah, ah, então, atrás do Vazio você chama de Kogu. Eu chamo de fechado ali, mas então, olha só, a entrada do Natus Vincere, pode gerar 2 jogadores, o frame consegue mais uma frag, o Ninja de Pijama, só de pistolinha mesmo, o Freebag tenta fazer um estrago, e o Cid, eu não sei como sobreviveu, 3 a 0 pro Natus Vincere. É, o Daniel é tranquilo do Navi, agora sim que a gente vai ver o Nip combatendo, lembrando que esse mapa é bem CT, e tem que fazer, tem que fazer muito round o Nip pra ficar tranquilo, enquanto que o Navi tem que fazer pelo menos uns 5 rounds aí pra, pra, pra gente fazer um CT tranquilo também. Então a gente vai ver essa disputa aí, vamos ver o que o Navi vai fazer aí pra entrar nesse bomb. Tô lá no ar, o guarda no alo, procura um varado, enquanto o guarda empesca lá no fundo, ela tá procurando de onde tá roubando essas trocações, primeiro era o alo na parede, e o guarda coloca o Freebag no chão. É, tem que write, M4 em suas mãos, e o guarda começou o jogo como ele gosta, né, 8 barra 0, da mesma forma que foi ontem contra a Luminosa, que ele tava imparável, E vamos ver se o Nip vai ter aqui a receita pra parar o menino. A minha ideia é jogar um pote de Nutella na frente dele. Vamos ver se eles vão ter a mesa. Passa um pecozinho ali no mousepad pra você ver. A da Nutella só não deu certo ontem porque senão o Bolt e o Fer também iam na bait. O Nip tem um freeback. A luta vai aqui profundo, vai ser atacado nessa região. Lá vem jogadores que conseguiu buscar o Everett, vai se mexendo, mas acaba caindo na segunda e na cerca do Guardian. Nossa, olha o Nave, cara. Derrubou, destruiu o Ninjas e Pijamas completamente, estrategicamente falando. O Flame vai conseguir derrubar e existe. É só o Forest contra três jogadores. O Guardian crava a mira ali por baixo, vai escutando a movimentação do Forest. O Forest que tá por aqui. Nas costas. É, o Guardian que fez essa pescada acima do Get Right aí de maneira muito tranquila. Ele esperou o pessoal fazer barulho fundo, chamar atenção. O Get Right só foi fazer a rotação e o Guardian pegou de costas. Muito bem posicionado, acabou com qualquer chance do Nip aí de fazer um retake. O Forest só pode guardar mesmo o que é o que dá. E olha só, cara. Tô dando um tab aqui pra dar uma olhadinha. 9-0 Guard. 8-1 Flame. Zeus tá em terceiro com zero. Os Seas e o Everett mataram um cada um. É. São quatro pontos no navio onde só duas pessoas mataram no time. É, rapaz. Interessante, né? Essa fica um pouco crítico pro Nip, na minha opinião, Biddle. Porque eles precisam de uns rounds iniciais de CT. Se você não constrói em rounds iniciais de CT, você apresenta um round de TR. Desculpa, continua. Nada, que isso. Possibilita os TR de fazerem muitas entradas, muitas ousadias. Quando você constrói em rounds fixos de CT, o TR não tem muita opção. Ele tem que buscar o certo. Não pode inovar muito. Quando você deixa um Guardian que é um cara livre no trem, vai ter sérios problemas. É, rapaz. E essa escolha de mapa do Nave, né? O Nip gosta de jogar nesse mapa também. Não tem tanto problema. Mas eles venceram o TCM ontem aqui muito bem. Foi contra o jogo aqui contra o TCM. Fala aí, Gargo. Mas eu vou te falar, cara. O Guardian, do jeito que tá, ele tá... Ontem na Dust2, eu falei, ah... O Nave tá só em cima do Guardian. Então, se o Guardian não jogar bem esse segundo mapa, a gente tá feito. Mas o Guardian foi lá e jogou bem de novo. Hoje, ele já tá destruindo o Nip aí nesse jogo de trem. Se o Nip não adaptar o jogo pra parar de dar a cara pra WP, se o Nip não parar de dar a cara fundo, não parar de dar a cara meio, vai ficar feio pro Nip. Porque o Guardian só vai pescando, só vai tirando, tirando, tirando. É outra coisa. Olha, o que aconteceu aqui? Pera aí. O Guardian saiu correndo que nem um louco. Ele nem viu o cara atrás dele. O Flame levou 4 esse round. E o Nave faz esse quinto ponto. Termina o teu pensamento, Gargo. Pois é, exatamente. O que aconteceu? O Flame levou 4 esse round. Então, o Nave tá apoiado em cima de 2 jogadores. Isso é bom enquanto estão funcionando. Saca? Mas é uma grande vulnerabilidade, saca? Se só 2 pessoas jogam, se anular, fica tranquilo. Tá comendo batatinha, hein? Não precisa deixar de estar falando aqui. Nossa, eu sabia o que tava fazendo o Nip. Desculpa, é pipoquinha. Jogo do Nip sempre tem uma pipoca acompanhando, né? Porque é jogo extenso. Mas, véi, inacreditavelmente eu não tô gostando de ver o Nip. Eles estão muito defensivos. Eles sabem que quando lá, eles têm que ter dominado a meio avançada. Têm que dominar esse meio. Têm que ficar olhando escada. Não pode dar espaço pro Guardian ficar passeando no meio, descendo escada, ir no fundo, ir no B1. Isso não pode. Eles sabem que isso não pode. Tudo bem que agora é double setup de AWP. Ele tá tão confiante, mas o Guardian é um cara muito rápido. Vamos ver se o Guardian consegue acabar com essa confiança nesse round. Ele caiu, né? 9 barra 1 agora. Então já não é mais imortal. Normalmente quando o cara morre uma vez, ele começa a morrer várias vezes. Vamos ver se vai ser o caso do Guardian. Smoke do Allo ali por cima, né? Vai impedir escadas. Olha, Smoke do Allo foi muito forte. Se às vezes falta Nescau, o Allo tá... Tá comendo muito feijão com arroz. Vai vir agora o Zeus. Boa bang, tabelada. Já descendo o nave nesse bom mensagem. O Catwright é feio de surpresa, mas ele conseguiu derrubar o Seasd. Quase leva um segundo o jogador pelo vacilo do Seasd. Agora o Fidel solta o dedo do Smoke e vai entrar na mira do Guardian. E o Guardian vai castigar ele pela insulência. Forrest, enquanto isso, marcando a passagem. Tem o Edredd na direitinha ali pelo Pava. Vai avançando pelo vagão central. Chegou, encontrou e rouxou. Disparo de 0-0 por cima do Edredd. Enquanto isso, cai o Exist. Graças ao Forrest ter errado o tiro. Ele vai querendo ainda ganhar esse round. Mas o Nave consegue alcançar o Ace do time. Um frego pra cada um. 6x0 pro Natus Inserid. Que início de partida pros ucranianos. Sim, uma coisa que eu tava percebendo é o seguinte. O Seasd, no segundo jogo do Nave, dominou completamente o jogo. Ele foi o grande nome do segundo jogo do Nave. E ontem contra a LG ele tava bem sumidinho. Hoje ele tá bem sumido. Só que se ele entrar no game, vai ficar muito melhor pro Nave. Saca? Porque hoje o Flame e o Guardian tão muito bem. Então, o que acontece? A Nave, ou o Nave, tem três ótimos jogadores aí. O Flame, o Guardian e o Seasd. Só que eles normalmente não jogam bem os três juntos ao mesmo tempo. Ah, o Edward e o Zeus são grandes nomes do CS. Mas tão apagados há tempo demais. Então, o Nave tem três grandes jogadores. Tá faltando os três jogarem juntos ao mesmo tempo. Olha, não tá faltando ainda, né? Porque eles não precisaram disso. Mas gostaria de ver. Avanço do Forest, avanço do Exist. Conseguiram derrubar já. Vai trocar um por um. O Alvo continua avançado por aqui. Quanto é onde tá o Edward, cara? O Edward vai abrindo sozinho no site B. E algo que podia ter sido muito errado. Ele podia entregar o Macaco na set de presente. Ele tá aqui, ó. O Get-Bright tá na frente. O que é que a gente consegue encontrar ele antes do seu time chegar? Vai vendo o Exist por ali também. O Alvo. É, eles tão vindo como se o time estivesse descendo agora. Mas o Edward já tava no bomb. Já tava fazendo a festa. O Exist é o último jogador do Ninjas Pigeon nesse round. Ele tá aqui. Nossa, fez 150. E é derrubado. Eu tô 7x0. Então, a ação agora que começou a complicar bastante pro Nip, vida. Que do jeito que eu conheço o Nip, ou eles começam a fazer round. Eles já vão abrir mão desse mapa. E já vão começar a crescer mentalidade em cima dos próprios mapas. Porque... 7x0 de terra é complicado. Eu tô achando que eles tão arriscando muito com essas da boa da AP na treinbida. Por mais que seja um mapa que seja favorável a essa comp. É um mapa que por mais que você seja com essa comp, você tem que ficar recuado. E quando você fica recuado com um time com uma da AP superior ao seu time, você tá aí apuros. E pra ele pescar a frisa da AP inferior, ele não custa nada. É até melhor pra ele round. Não que o Forest e a Luz sejam tão inferiores assim. Mas o Guardian está num momento muito grande. Olha o Zeus ali pegando visão. Enquanto isso, o Flame conseguiu derrubar o Forest. Vai dando combate aqui. Na B, a equipe do navio. O Guardian agora é sua vez de trabalhar esse round. E o Guardian vai tentar fugir. Mas do Guardian ninguém foge, ninguém escapa. E o menino ontem destruiu. E hoje vai aqui de novo, ando baixo. É 11x1 pra ele. O Flame 15x3. Ainda bem que eu tenho ele no meu Fantasy. Freeberg vai avançando por aqui. Mas o problema é que eu tenho o Exist também no meu Fantasy e o Zeus. Aí ferrou. Aí começou a complicar, hein. Olha o Exist avançando. Dá, Exist. Freeberg acabou caindo. Flame já buscou mais um. Vai avançando aqui. O jogador do Exist vai bagar por cima. O Alu tá cravado. A de WP. Errou o Sist na passagem. Vai abrir um pouquinho. Conseguiu derrubar o jogador agora. O Flame lá de trás vai derrubar o Exist. E o Alu vai jogando um x1. O round tá aberto ainda. O Flame com pouco tempo de round vai ter que acelerar o passo pra esse bombsite. O Alu tá cravado. Já sabe a posição e consegue a eliminação também. E o 7x1. Mais uma vez acontece o nosso placarzinho. É, uma coisa que eu tô percebendo aí. É que o Guardian tá matando muita gente porque... Assim, uma boa parte dos kills as pessoas tão aparecendo sem estreifar nos pixels, cara. Então, ele pesca o fundo porque o fundo vem dando a cara devagarzinho. Agora o GetRod foi dando a cara devagarzinho também. Então, cara... Vamos respeitar mais o Guardian. Como que é isso? Dá bom VAC! Dá bom VAC no menino! Não! Não! Galera, esquece esse round. Deixa eu ver esse varado de novo. Já matou ele. Os caras não pegaram no varado do Guardian, não. O Forest Potis matou ele. Não, eu não sei se foi delay da Gold TV. Só pode ser, cara. Porque o que eu vi ali foi alguma coisa de outro mundo. Foi isso aí mesmo. Ele atirou na parede e pescou o cara no meio. Isso mesmo. Não. Ele puxou pra direita a mira e atirou de qualquer jeito. Tipo... Cara! Esse foi o lance mais BANVAC da história que eu já vi. De um campeonato presencial, cara. Que absurdo. Se foi isso que a gente viu mesmo, cara. A luta chorando já. Sim! GetRite marcando aqui por cima. Cara, eu quero ver esse replay. Eu quero botar na stream. Espero que os caras coloquem o replay pra gente depois. Enquanto o GetRite marca por cima. Ele também tá marcando em cima. Existe. Então, dá uns passos no nosso início do DC. É, o Eldrote vai aparecer por cima. Existe, leva vantagem. GetRite acabou caindo no bomb. É, existe, procura. Na sua dia da R.P. Mas não vai ter nenhum sucesso. Forte, conto isso também de H.R.P. Nesse momento. Vai encontrar o Zeus ali. Ele levantou, desceu. Zeus vai tentar segurar a passagem. Consegue derrubar um jogador. Vai pegar a informação. O seu companheiro que vem pelas costas. O Seed tá fazendo o papel do coxinha. O Zeus precisa sobreviver. Enquanto o Forte não consegue viver. E agora o Seed veio. Conseguiu atropelar rápido. Existe vai tentar chegar no bomb. Vai buscar a alienação. Tá sem defuse. Kit clicou no C4. O Seed tá chegando. Bang! Muito bem efetuada. E ele viu que o jogador não tá defusando no C4. Existe vai pegar o defuse. E agora o tempo não dá mais. Prexiste. Vai levar melhor. E foge. Porque o round já tem dona. Round é do Nave. Existe sobreviver. Explosando C4. É 7. Vira 8 a 1. É, as coisas estão começando a dar certo pro Nip. As coisas estão entrando. Mas não deu tempo de defusar. Pelo menos já é o início, né? Já é o início do jogo do Nip. Que tava bem apagado. O jogador já não tá conseguindo trocar contra o pessoal da Nave. Olha o lance. Olha o lance. Olha o lance. Nossa senhora, cara. Foi um varado. Acho que foi... Não foi um... É. Ele não puxou a mira. Ele... É, exatamente. Ele se posicionou e varou no lugar onde sentaria o cara na ligação. Então foi realmente algo treinado, cara. Então é o retiro que eu falei sobre o lance mais Vak. Foi... Mas foi um lance muito bonito. Do Guardian. Alu. WP conseguindo pescar. Mas é ele. O Gatrat sozinhos. Gatrat nas costas. Vai ter o piloto no Edred. Mas acaba caindo. O Alu conseguiu levar o Cid. Levou o Flame. Agora. Mas ele tem que jogar contra todo mundo. O Alu que não apareceu ontem. Não precisou tanto. Agora vai ter que fazer tudo sozinho. Vai recuando um pouquinho. Corre para o Bom Site B. A gente faz a leitura aqui. Que o nave vai se... Não. Achei que o Alu tinha feito a leitura certa. Mas ele acabou indo aqui em direção ao fundo. Então está caindo mais longe ainda. Do Bom Site B. Parece que já viu até o jogo passando. E o Alu. Aqui ainda acha que está nesse bom. Ainda acha que vai ter um frag fácil para ele. Pode até encontrar o Edred. Mas. Né. Olha. Os dois serviços. Se viram. Melhor. Para ele. Que já fugiram. Três kills para o Alu. O WP. Vai tentar guardar dele. Enquanto o Natuzins. Ele vai alcançar o nono ponto no confronto. E cara. Se fizer um jogo. Da fome que está assim. Nossa. Se fizer uma metade da fome que está sendo o jogo aqui. Cara. O Nip não vai ter poder de recuperação no próximo confronto. E agora. Deixa eu conversar do Bidia. O Nip é um time que consegue identificar o impacto do time adversário. Eles são honestos em questão disso. Eles sabem quando o time tem uma vantagem muito absurda em cima deles. Então. O que eles vão começar a fazer agora? Eles vão tentar fazer os últimos rounds CT. E vim com terra completamente diferente do que eles já vinham aí. Provavelmente eles já sabem que esse mapa já é do Natuz. Então eles já estão trabalhando a mente deles para o próximo mapa. Porque o próximo mapa foi a escolha deles. E eles precisam ganhar esse mapa. Olha o Bidia. Cara. Esse bicho. Está querendo ganhar o título de melhor jogador do campeonato. Está pegando frags atrás de frags. O Nip já estava no round econômico. Mas eu estou achando que o Nip tem que pausar esse jogo logo. Já passou da hora. O que você acha, Gago? Com certeza, Bidão. A gente está vendo aí uma dominância absurda de TR. Que é uma coisa que não é normal para esse mapa. Ainda mais dando a importância que tem o Nip. A experiência de jogo. A oportunidade já está acontecendo. Vamos ver aqui o round. O Cid acaba caindo já nas mãos do Forest. Enquanto o Aulo vai fazendo seus frags. O Aulo está sendo fundamental aqui. Por ninjas e pijamas. Pesagens não estão fazendo pontos. Ele está fazendo um estrago no Nato Zinsser. E vai mostrando aqui enquanto o guard está sozinho contra a 4. Já viu o primeiro. Procurou o varado. Não varou o free BR. Smoke para proteger desse lado. Banho aqui por cima. Vai chegar o primeiro jogador que existe. O Forest também foi eliminado. O Aulo existe. É pescado BR. Mas o Aulo. 4 kills para ele esse round. É 10 a 2. O guard está excepcional. Mas no round retrasado. A gente viu ali o Aulo tentando guardar a Alp. E morrendo. Acho que foi para o Zeus. Não sei. É. Cara. Não tem como. O cara foi abrindo a mimeira no fundo. No shift. Estava agachado. Estava agachado. E o Aulo erra um tiro desse. Fácil. Sabe. O Nip tem que melhorar essa trocação aí. Que eu acho que está perdendo por aí. Está sempre perdendo o primeiro jogador. Isso não é bom. O Nip não vai entrar nessa mesma equipe de ontem. O gameplay que estava tendo. Os players confiantes do jeito que estavam. O Nip hoje está. Aquele Nip que a gente está acostumado a ver nos últimos dias. Nip abatido. Nip para baixo. Nip tomando na cara. Isso aí não é legal. Com essa mentalidade. Eu não vou conseguir reverter esse jogo aí. Nem ferrando. E é mais uma pescada do Gornard. Estava ali no pezinho. E conseguiu ver o Freebag por cima do Smoke. E o Freebag não está tão esperto quanto isso. Só que o Nip está com um avanço aqui. Interessante. Agora sim. Fazendo o tipo de posição que vai ignorar o Daryl P. O Daryl P ignorava e não ia. Nossa senhora. O Gornard não está de brincadeira não. Conseguiu pescar o Forest no pulo. Aulo gasta o Smoke no bombeiro. 38 segundos. O Rond ainda está bem para o Nip. Porque o Nave não sabe onde estão os jogadores. Pode estar avançado. Pode estar recuado. Vai abrindo devagarzinho. O Guardian procura. Alguém vacilando. E o Aulo está cravado nele. E o Daryl P. É, Rostir dos dois jogadores do Daryl P. Avança aqui nas costas do Get Right. Já para encurtar a distância dele. E seus companheiros do Bombe Sight Air. Eles já sabem que vai ser nesse Bombe. Mas o Aulo ainda continua muito exposto. Seguido por cima. Apareceu o Get Right. Consegue finalização. Existe. Agora vai ser atropelado pelo fundo. Cortou o Guarda gelado. Quase consegue derrubar o Guarda. 7 segundos soltando. O Nave ainda continua muito lento. E aí. Perde o round. O ponto é do Nave já se pijamas. É do 10 a 3 agora. É. Tá aí uma diferença. E a gente não estava vendo antes. O Nip jogar um pouco mais. Um pouco mais safe. Parar de dar a cara. Parar de tentar. Cada um ser o herói. Entendeu? Se cada um tentar fazer o próprio jogo. Vai ficar difícil contra o Nauta. Que está aproveitando muito bem os erros do Nip. Vamos ver esse round agora. De volta pro round. Get Right com a sua AK com 17 nas costas. Flash da mão. Ele está só se mexendo. Escutou. Bangou. Recuou. Molotovou. Os jogadores vão ser freados. O Zez não quis nem saber. Vem pelo fogo e levou o Get Right. Conseguiu uma ação muito importante. Molotov. Smoke. Tem flash para atrapalhar também. O redomínio do Nidia de pijamas. Enquanto esse quarto já vai sendo plantado. Está aqui na escada o Zez. Os jogadores vão avançando por cima dele. Ele vai tentando amarotar por dentro do Smoke. Vai amarotando por enquanto. Mas o Wallo vai encontrar com ele. O Wallo vai encontrar com ele. Costas. Conseguiu essa eliminação. Conta isso está chegando já por baixo o Forest. Já caiu. É só existe o Wallo. Existe com o Tectect. Não é. Mas certo. O redomínio. Mas bela eliminação por cima do Guardian. O Wallo vai chegando por cima do Flame. Nas costas. Está chegando agora o Seed. O Seed vai encontrar os dois. Levou o primeiro. O Wallo está cercado. O C4 vai dar a cara aí por cima. Ali o jogador. E o Edward. Alcança a eliminação. Líndios e pijamas. Perde o round. Vai ter que forçar tudo no último ponto na metade. E o Navi tem chance. Grande chance de fazer um 12x3 nesse momento. Ô. Ô. Não sei se você concorda comigo. Mas eu não vejo o Nip tão... Tão íntimo do mapa como seria o Fanatic, por exemplo. A leitura de mapa do Nip não está tão boa. Eles não estão esperando os jogadores. Mas em certas posições. O Guardian já conseguiu. É então, Gago. Eles não estão sabendo jogar enquanto o Guardian. O problema deles está sendo enquanto o Guardian. O posicionamento deles. Todos que eles estão arrumando até agora. Todos os Guardian estão no lado. Por mais que eles estejam defensivos e sem dar cara. Eu acho que a dominada do meio é importante para eles. Eles não estão dominando esse meio direito. Olha só, cara. Agora o GetRoy está avançado aqui por cima. Tem um Exist ali no meião. Avançado aqui. E o Freebag vai curar aquelas balinhas tensas de desartigo. Mas não vai conseguindo muito sucesso até o momento. Quanto agora o Zeus pode ser surpreendido pelo GetRoy. Passou direto. Mas consegue trocar com ele. Na diferença do Heifer faz agora. O Freebag tenta segurar o Siege. O Forrest está por aqui. O Freebag acertou o HS. O Forrest vai imortar o Flame. É só avançar no Arm Smoke. O Flame conseguiu derrubar o Freebag. Mas acaba caindo. Então fica 3 contra 2. Ele recupera uma arma agora. O jogador. O Exist vem vindo pelas costas. O jogador está esperto com ele. O Zeus. Será que está esperto mesmo? O Guardian cravado. O Pay control. Exist conseguiu acertar o Frag. E o Guardian. Agora de pistola. Tomou o HS. Mas com 5 de vida se segura as pontas. Olha onde está o Edred já, cara. Está escutando essa movimentação toda. O jogador pelo Bom Sight A. O Forrest corre. Dá a volta total aqui. Pelo Bombeiro. Então o Edred não vai preocupar a ele. Mas olha só. Já sabe o Nave o que ele está fazendo. Já está posicionado o Guardian. O Edred espera o jogador por cima. O Guardian espera o jogador por baixo. Adair o Pires Bombeiro. Espera o Strip do Forrest. Vai entrar no Bombeiro. O Edred tem Blotov ainda. Vai vir por cima o Forrest. O Guardian não esperava. Agora o Edred não pode dar a cara. Não pode vacilar. O Forrest chegou no C4. Vai difusando direto. E o Edred vai aparecer para ali por cima. Eu fico pensando se fosse o HS do Forrest. Esse round. Isso aqui que ele teria feito. Mas não foi o HS. Essa puxadinha de mira dele. E o Natuzin se devira muito. Mas muito favorito para a segunda metade. É. Agora o Nave está em uma situação absurdamente confortável. Nave, Dão. Foram 12 rounds. De TR. É quase impossível do Nip repetir o que o Nave fez aí. É muito incomum esse placar. E isso tudo graças a... Olha a diferença de frag entre o Flame e o Guardian. E o resto do seu time. O resto da partida inteira. Os Frags estão voando nesse mapa aí. 24-9 no Flame. 26 no Guardian. 9-8 no Edred. 9-9 no Zeus. E 5-9 no Cisd. Realmente diferença gritante. O Cisd que jogou muito bem ontem. Se não me engano foi escolhido como o melhor jogador. Não. O Guardian deve ter sido escolhido como o melhor jogador. Mas não sei se foi ontem ou anteontem. Mas o Cisd estava jogando muito bem. Dessa vez ele está só ali. Igual aquela foto do Steel. Que ele estava lá com os braços na cabeça. Easy game. Está tipo isso sem o Cisd. Parado. Sem as mãos no teclado ou no mouse. Enquanto o time dele vai carregando. Do outro lado o Ninja de Pijama. Está com o Alu matando muito. 13-12. E o Exist 9-14. O Forest 8-14. O Get Right 6-13. O Freebag 5-14. Apesar do início. Olha. Tirando o casquinho aqui. Tirando o Meleca ali. Os Eus achamos o segredo aqui do Nave. Comer o Meleca. Comer eu não sei. Ele está tirando ali. É então. É tipo Sansão. Você sabe que o cabelo tem alguma coisa. Mas não sabe o que é. Até comer. Mas o que eu estava falando. Eu queria comentar a vida. Por mais que o Cisd. Não esteja com a frequência de frag. Muito boa nesse mapa. A participação dele. Tem quase sido crucial para o Nave. As entradas que ele fez de terra. As posições que ele deu para ele entrar. Os pixels que ele abriu. São os pixels mais difíceis de abrir de terra. São os pixels que são morte na certa. Mas se o cara faz bem. O time ganha proveito de jogo. Então o Nave. Ele está com o Gameplay Simps. O que a gente precisa fazer. Olha. Está rolando um round rápido agora. O Cisd já derrubou o Get Right. E é um rush. De qualquer jeito. O Nave. O Nave. Ele está com o Gameplay Simps. E o Existio. Os caras tiverem misericórdia dele para não passar na faca também. A nave vai fazer no que eles querem. 13 a 3. Os caras estão brincando aí. O Nave está bem soltinho. Bem tranquilo. Como você falou. Realmente. Realmente eu concordo com você. Parece mesmo que o Nip já está pensando no outro mapa. Lá. Lá desde o 7 a 1. O Nip já está com a cabeça em todo lugar. Olha só. A cabeça. Eu sei agitar a cabeça do Nip. Do Ash 2. Que é o próximo mapa do confronto. Enquanto o Ivante está entrando. Você sabe por cima. O Get Right. Está aqui contra o Zeus. Levou o Freebag. Vai recuando. O C4 ficou para trás. Era o Freebag que carregava ela. E por conta disso. O Nip não vai poder plantar. O Zeus pegou 3 jogadores. O Get Right consegue levar 2. Agora consegue encontrar uma Piruventa também. Mas. 1 minuto de round. Ele contra 3. Ele é bom. Nessas situações. Mas sem colete. Guardia. M4x1 em seus braços. O Get Right vai chegando por ali. Por perto. Encontrou o M4x4. O Get Right. Viu o Guardia ali pela frente. Tem Molotov para atrapalhar. Mas. O Guardia. Não tem medo. De um Foguinho. 14x3. Na verdade. Eu tenho que ver o empenho do Nip aí. Nessa Dust2 que vai vir aí. Eles estão com um desempenho muito abaixo do Nave nessa trem. Eu acho que eles não achavam que seria assim. Tão largo o placar. Eu sei que eles achavam que tinha dificuldade. Que Nave é um time muito intenso de se jogar no nuke. Mas é aquilo né. São 14x3. E querendo ou não. Machuca um pouco a mentalidade. Lembra que eu falei que o Nip tinha tirado o Nave do campeonato médio do CSGO? Eu fui dar uma olhadinha. Se eu não me engano a estatística fala que quem tirou o Nave do DreamHack que eu falei em 2014 foi o LDL-C. Quem tirou o Nave do torneio em 2015, os dois primeiros torneios de 2015, foi o Enviance. Os dois torneios foram o Enviance que tirou o Nave. E agora vão se enfrentar na final. Será que o Nave consegue quebrar essa maldição na grande final? Sim. Obviamente vencer o Ninja e Pijamas. Curiosidade. Aqui já tinha antemão. Enquanto vai rolando o round, o Ninja e Pijamas tentando fazer passagem lá de fora. CatRite consegue derrubar os Eus aí. Vai vencendo o round de Ninja e Pijamas. Querendo acabar. Mas o Guardian tá por aqui. Conseguiu. CatRite encontrou o Flame. Sabe então onde estão os dois jogadores. Conseguiu a cabeça do Guardian. Só precisa da cobertura do Exit. Flame já tá correndo. Deu a volta e encontrou o Guardian. Ah, acertou o Exit também. 15 a 3. O Flame vai poder pegar também a arma que ele quiser. Pegou o Galil aqui por enquanto, mas... Em outras aulas melhores pra ele encontrar. 15 a 3. É, eu acho que o Nip tá só agilizando o final do jogo logo. Eles querem jogar essa Dash 2. Eles querem acabar com esse sofrimento e focar na Dash 2. Só que é aquilo, vida. Pelo jeito que eu tô vendo o Nave jogar, essa 2 vai ser tão problemática quanto essa 3. Por mais que o Nip seja um time muito bom na Dash 2, ele é bom porque certos times não tem a noção de como jogar com o Nip. Que do nada tem um Double WP. em aquele meio de CT bem fixo. Só que o Nave, ele tá acostumado a jogar com o jogo desse tipo. O Nave tá acostumado a jogar com o pseudo-DWP-11. Então quando você pega um Guardian e dá liberdade pra ele na Dash 2, por exemplo, trabalhando o meio pra ele pescar, deixando ele no fundo, o Nip vai ter trabalho em cima do Guardian novamente na Dash 2, vida. Novamente. Tá lá o Guardian marcando, vai ver os pezinhos do jogador. Viu o Forest agora o corpo inteiro, mas tá trocando de mira na hora. O jogo que começou muito forte pro Guardian e o Flame tá também, né, agora batalhando pra saber quem que vai finalizar o jogo com mais frags. O Edward já levou dois jogadores, vai caindo a casa do Ninjas e Pijamas. Só o Get Right e o Forest podem salvar. O Forest derrubou o Edward, mas o Get Right caiu. E aí o Forest contra três. Tá por aqui o Guardian deixou ele... Deixou ele sobreviver mais um tempo, mas deu a cara. Bom trabalho, todo mundo. 16x3, cara. 16x3, um dos maiores resultados, né, a maior vitória desse Major aqui foi do Nave agora, por cima do Ninjas e Pijamas. É um pouco triste você chegar nessa altura do campeonato e a maior briga do mapa, ser quem é que ficou on top. Saca, tipo, o Nip se entregou muito fácil. Eu não gosto desse tipo de atitude, de falar, ah, já perdi o mapa, vamos pro próximo. Acho que... Mesmo com um 12x3, dá pra você correr atrás, pô. O Nave não fez 12 de terra? Por que o Nip não pode fazer? Entendi. Eu realmente não gosto disso. Mas enfim, é uma opção, é uma escolha. De repente, o psicológico dele já trabalha melhor nesse sentido aí, de entregar um e já pensar pro próximo, não ficar remoendo a derrota. Mas sei lá, eu acho que semifinal de um Major, você tem que aproveitar cada round e é um round de novo e partir pra cima, cara. Mas enfim, vamos ver essa Dust2 aí. O Forest é muito forte no Bomb lá. Ele... É muito difícil entrar no Bomb dele. Vamos ver o que eles vão conseguir. Tô curioso pra ver qual vai ser a composição do Maybe. Se vai tá mais o Forest, se vai tá mais o cara de rato, existe. Sei lá. Preocupante. Acho que caiu a... É, caiu a Twitch, eu acho, porque a... A de lá de fora também caiu. Deixa eu ver se... Agora tá voltando. Vou botar a stream, ó. Mas, Twitch. Tô voltando, tô voltando. É... Mas é isso aí, cara. Nip contra nave, já acabou o primeiro mapa, realmente o Nip não confiou que conseguia virar esse jogo e acabou entregando já direto. E... O Na'Vi, né? Mais uma vez, muito bem representado em termos de WP, né? Tinha o Markelhoff no ponto 6 e agora com o Guardian no CSGO. O menino voando baixo. O Flame, muita gente questionou, né? O Flame nesse time. Ele teve um campeonato muito ruim. Não lembro qual o campeonato que foi, mas teve pouco tempo atrás. Eu lembro que o pessoal aqui do chat pegou muito no pé do Flame. Mas acho que... Esse jogo aqui mostrou por que ele tá no time também. O Flame, que na minha opinião, ele é tipo um Snacks do VP. Só que... Ele é... Ele é tipo o Cajunbi. Tem jogo que o cara, meu irmão, acaba com o jogo e vê que ele não tem o mesmo impacto. Acho que esse é um dos maiores problemas dele. Na minha opinião. Beleza. Então, galera, nós temos intervalo. Agora, daqui a pouco, teremos de volta pra Dust 2. Agora, resta ver se o Ninjas em Pijamas consegue... se recuperar pro próximo mapa. Tchau. Tchau.